O prazo para inscrições para bolsas de graduação e doutorado no exterior pelo programa de desenvolvimento acadêmico Abdias Nascimento foi ampliado para 30 de outubro. As inscrições são feitas pela internet e são gratuitas. O programa foi lançado em janeiro pelo governo com o objetivo de formar e capacitar estudantes negros, pardos, indígenas e também estudantes com deficiência em educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa.